É isso aí pessoal, eu como brasileiro, eu sempre compartilho aqui com vocês em relação a questão de sonho, de meta, de educação Como que vocês bem sabem, tipo, eu sou brasileiro com muito orgulho, eu vim aqui, hoje estou aqui, morando aqui em Portugal Mas eu acompanho, eu torço pelo meu país e por qualquer coisa, se o Brasil precisar de mim, da minha pessoa, de alguma forma Em alguma das minhas habilidades, eu estou disponível Mas em relação a questão da tecla, que eu sempre bato, em relação a questão da educação Um país para se desenvolver, para crescer, tem que se investir em educação Desde a base, educação de base Porque, tipo, eu tive experiência, eu lecionei, mas a minha experiência em sala de aula foi muito pouca Muito pouca Só que, tipo, o que eu observo, não sei se eu sou bastante questionador Eu sou, tipo, no decorrer dos anos aí Eu acabei adquirindo algumas habilidades, algumas técnicas na relação à questão de vendas até mesmo Eu gosto sempre de conversar, de dialogar com as pessoas, de perguntar, perguntas estratégicas Que vai me trazer uma resposta, e uma resposta que vai me trazer esclarecimento Vai me dar esclarecimento acerca de algo Eu sempre, nas minhas conversas, eu busco sempre aprender bastante E por mais que, tipo, hoje eu estou, eu sou formado em história Tenho oito anos, né, que eu me colegui como licenciatura em história Mas exerci a minha profissão há pouco tempo Eu acho que trabalhei em 2017, início de 2018 Mas eu sou um cara muito intenso, né, o que é que acontece? Às vezes eu aprendi isso Eu, se eu trabalhar um mês em uma empresa, né, eu mergulho mesmo, né, como se fosse um ano trabalhado Tipo, se eu trabalhei um ano em uma empresa Tipo, no meu caso, um ano e pouco como professor, né, como coordenador Eu mergulhei bastante, estudei, analisei, vi o mercado Porque eu sou desse que, além de você estudar na área específica que você dá Você tem que estudar as demais, né Você tem que entender de todo um contexto, né, da sua área, né, da sua profissão, da sua atuação Onde você atua Durante, enquanto eu estava lecionando, eu também procurei saber como funcionava Busquei estudar na questão do sistema de educação Busquei também, através dos profissionais, né, pesquisar, conversar Em relação à questão de como é, né, como vai ser Como que era há 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos, 30 anos atrás E quais são as expectativas, né Você percebe, em relação à questão, quais são as expectativas para o futuro Quando você conversa com um profissional, tipo na área do concurso, que é concursado Que você sabe que vai estar ali há mais de 10, 20 anos pra frente, né Vai te prestar serviço, né, na sociedade Aí você vê, você analisa a questão do sistema, né, como que vai ser E em todo um contexto, a gente vê como que é E eu vi, né, quando eu lecionei, eu vi que não era a minha praia Em termos, eu posso futuramente, eu também, eu posso futuramente voltar pra educação Como que hoje eu, o projeto que eu tenho, né, que em compartilhar aqui com vocês Algumas ideias, eu estou compartilhando informações, eu estou compartilhando educação Tipo, eu tenho um projeto específico, né, que é o Story Metano Que é um projeto educacional que nós vamos colocar em prática Mas o meu dia a dia, eu sempre busco trazer informações Eu sempre busco trazer esclarecimento Tudo que eu falo aqui é com embasamento Tipo, eu estudo, eu observo outras pessoas Eu leio alguns artigos, alguns livros Ou ouço outras pessoas Tchau, tchau, tchau